Vem me amar, vem pra fila me pegar É amor, é paixão e acelerar o seu coração Vem, vem, vem me amar, vem pra fila me pegar É amor, é paixão e acelerar o seu coração Vem me amar Vem, vem, vem me amar, vem pra fila me pegar É amor, é paixão e acelerar o seu coração Vem, vem me amar, vem pra fila me pegar Vem, vem me amar, vem pra fila me pegar Vem, vem me amar, vem pra fila me pegar Vem, vem, vem pra fila me pegar Vem, vem pra fila me pegar É amor, é paixão e acelerar o seu coração Vem, vem, vem pra fila me pegar Que amor, que paixão, que acelerar o seu coração Meu Deus! Eu não sei o que que o que tá falando Quando eu quero me entregar, eu me engano A graça não me traga, mas meu namor não me parou Depois de hoje eu não passei nada para virar Aquilo que a gente pegou A sua mão e tudo já na minha frente Deixe-me a mão, deixa que vá me pegar É a mão, é paixão, é acelerar O meu coração vem, vem Deixe a mão, deixa que vá me pegar É a mão, é paixão, é acelerar Deixe-me a mão, deixa que vá me pegar É a mão, é paixão, é acelerar O meu coração vem, vem Deixe a mão, deixa que vá me pegar É a mão, é paixão, é acelerar O meu coração vem, deixe a mão Deixe a mão, deixa que vá me pegar É a mão, é paixão, é acelerar E aí